Que coisa boa! Abrimos o Balanço Geral de hoje falando, sabe de quê? De oportunidade de empregos. Balneário Camboriú está com mais de 300 vagas abertas. Ao vivo, tenho aqui comigo meu colega Pedro Mariano, que vai falar que vagas são essas, Pedro. Bom dia pra você! Bom dia, Ju! Bom dia pra você que está acompanhando o Balanço Geral aqui de toda a nossa região. Olha só, agora eu quero falar com as pessoas que moram em Balneário Camboriú, porque esta semana o Sistema Municipal de Empregos divulgou cerca de 346 oportunidades para os moradores do município que estão buscando aí uma colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho. Desse total de 346, 191 vagas são para ambos os gêneros, 75 vagas são para as mulheres, 59 para os homens e 21 são para pessoas com deficiência. Alguma dessas oportunidades exigem sim a experiência comprovada na carteira, há exemplos de quem vai se candidatar para as vagas de monitor infantil, representante comercial, auxiliar administrativo e analista de redes. Mas os candidatos que estão começando agora, os iniciantes, também têm oportunidades para eles sim. Você pode se candidatar para servente, design gráfico, barman ou até repositor. Inclusive a vaga de repositor também está aberta para pessoa com deficiência. É necessário que esses candidatos tenham 18 anos ou mais e morem ou residem em Balneário Camboriú. Agora uma informação que nós recebemos há pouco é que o CIMI também busca contratação imediata para as vagas de vigilante, porteiro, serviços gerais e camareira. Para se candidatar a uma dessas vagas, os interessados devem comparecer pessoalmente a sede do CIMI que fica lá na Casa da Família em Balneário Camboriú, na rua 3100, número 876, no centro da cidade. É necessário que esse candidato compareça com o documento oficial, com foto e comprovante de residência. O atendimento por lá ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Ju, eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Pedro. Daqui a pouco você está de volta com mais informações aqui no BG. E, gente, oportunidade de emprego bacana em Balneário Camboriú. O Pedro mesmo falou, algumas exigem aí qualificação no mercado de trabalho, mas não deixe de buscar a sua vaga. Leve o seu currículo, mesmo que você não tenha experiência. Muitas vezes, você mostrando aí que você tem interesse, que você é proativo, você consegue uma vaga, por que não? E oportunidade também tem em navegantes. O portal Navega Mais Empregos está com 170 vagas abertas. São opções como instrutor, auxiliar administrativo, pintor, costureira, jovem aprendiz e várias outras. As oportunidades são para trabalhar em tempo integral, meio período, em modo temporário, home office e também para os meses. A lista completa de vagas está no site navegantes-empregos.santacatarinapelaeducação.com.br